Eu ainda estou emocionado com o título de ontem, eu estou emocionado, eu ainda estou comemorando, é campeão, o campeão voltou, é muita emoção, campeão com melhor ataque, melhor defesa, e hoje pra melhorar é natal, aniversário do maior de todos, aniversário do mais lindo de todos, zico, é muita alegria, Ah, pelo amor de Deus, Taça Guanabara é obrigação, ano passado a Taça Guanabara era obrigação e não ganhamos, Carioca virou obrigação e não ganhamos, Libertadores era obrigação e não ganhamos, Copa do Brasil era obrigação e não ganhamos, aí depois o Brasileiro virou obrigação e não ganhamos, esse papo de obrigação não significa que vai ganhar não, meu irmão, eu hein, olha eu vou falar uma coisa pra vocês, o ano de 2023 foi tão traumático que eu estou comemorando até, meu irmão, Vitória e Paroímpa, eu não estou nem aí, Como um amigo falou no vídeo que eu postei lá no Instagram, me sigam lá, canal do Rei Fla, Taça Guanabara é muito melhor que a Recopa, muito mais tradicional, e já que é pra falar a verdade, vou além, só comemora a Recopa quem não tem capacidade de conquistar a Taça Guanabara, eu só digo verdade, doa quem doer, como diz o meu técnico Adenor, quando vê torcedor dizendo, ah, eu não vou comemorar, foda-se, muito sábio, certeiro nas palavras, Vamos começar então a melhor análise da internet brasileira, Flamengo 3, Madureira 0, cadê os antes que estavam falando ano passado, do cheirinho, ha 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 ha, sumiram né, sumiram, não tem problema não, vamos pegar um por um, lembrando que a KTO é a melhor casa de aposta que existe na face da terra, quer que eu cite algo melhor que a defesa do Tite? A KTO, a melhor casa de aposta que existe na face da terra, é, era óbvio que o Flamengo ia ganhar, agora o negócio ia apostar acima de 3 gols, é batata, aposta em gol do Pedro, todo jogo faz gol, aposta que o time adversário não vai fazer nenhum gol, aí ó, várias combinadas aí ó, então aposta a KTO que é patrocinadora aqui no canal, utiliza o cupom REI20 e ganha 20% em bônus em seu primeiro depósito, você vai dar uma moralzona utilizando meu cupom, valeu, você gosta do trabalho, você gosta do intruso, então pô, quer ajudar? Vai lá na KTO pô, pra quando você utilizar meu cupom, a KTO vai falar, ai ó, ai ó, esse vagabundo, é, 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 essa pessoa querida veio pelo rei, até porque o meu contrário de Chacabana precisa renovar, ha 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 ha, não, não fala uma coisa dessa, que coisa horrível de fã, miserável, vai lá, na KTO. O Flamengo venceu o Madureira por 3x0, mais um jogo que o Flamengo não passa sufoco, o Flamengo joga com muita facilidade, o time ganha com uma facilidade impressionante, mais um jogo consistente do meu ordenor, mais um jogo sem levar susto, olha, eu fiquei com inveja do Rossi, que era eu ter um trabalho igual o dele, ou argentino que não faz nada, por mim o time pode tirar esse goleiro aí que não faz nada e colocar mais um atacante, ninguém vai sentir falta. Sem sacanagem, eu só lembro do Rossi quando ele vai bater um tiro de meta, ou quando ele solta a bola no cruzamento fácil, ha ha ha, e o mais engraçado que botaram no Twitter, uma imagem do Rossi colocando cola, assim, na, na, na luva, assim, né, ele vai lá, bota uma colinha, assim, na luva, aí, um lance depois, ele solta a bola, ha ha ha, você vai falar do meu goleiro não, rapaz? Você dobrou a língua pra falar do meu goleiro, hein? Eu, hein? Olha a coletada! Brincadeira, gente, é impressionante como esse time do Tite não leva susto, uma tranquilidade me dá até certo incômodo, aí parece que o jogo tá morno, quase frio como eu achava anteriormente, mas nada, o jogo tá controlado, então é assim que é um jogo controlado, agora que eu entendi o que é paixão pro balão, depois de muito tempo tudo faz sentido, agora sim. 1x0 no primeiro tempo, uma assistência do Bruno Henrique e um golaço arrascaeta, e o segundo tempo, meu amigo? Aí, no segundo tempo, o Flamengo solta o freio de mão e parte pra cima, tá virando rotina isso já. Após o jogo lá no gramado, ficamos conversando sobre o Léo Ortiz, o assunto do momento era vindo do zagueiro, quem será que vai sair pra entrada dele? Pô, vou falar uma coisa pra vocês, uma zague que não toma gol, que tá batendo recorde, como é que você tira alguém dali? Olha, eu não sei se o Léo Ortiz chega pra ser titular não, hein? Vai ter que ralar muito, porque a zaga do Flamengo tá muito acertada, o Flamengo começou o jogo com o Fabrício Bruno e o Davi Luiz, e não toma susto, depois o Fabrício Bruno se machucou, ficou o Davi Luiz e o Léo Pereira, continua a mesma coisa, e com o Davi Luiz, a cena de bola fica muito melhor, tá? Ou seja, o Léo Ortiz vai ter que ralar dobrado pra conseguir uma vaga titular, e que bom! Agora, quem chega pra ser titular mesmo é o Matias Vinha, que classe! Segunda partida dele e que classe! Meu Deus, como é bom ver um lateral que sabe cruzar uma bola! Que coisa rara, um lateral que sabe cruzar! Eu tinha esquecido disso, antes do lateral, mandar a bola pra área, ele levanta a cabeça, olha o companheiro, cruza! Meu Deus do céu! Eu tava acostumado no lateral pra linha de fundo e chutar a bola pra área, pra ver o que vai dar! Toma aí, ó, essa pedrada aí, ó! Eu fiquei abismado com isso, então é assim que um profissional de qualidade faz! Porque do outro lado do campo é uma coisa impressionante o Varela! O cara erra absolutamente todos os cruzamentos! Cada vez que o Varela erra o cruzamento, é um cabelo branco que nasce em minha cabeça! Dormi, mas de criança já me envelheceu bastante! Mas o Varela está disposto a me fazer perder a paciência esse ano! Mesmo assim, eu prefiro o Uruguai do que o Wesley! Nossa, disparado! Os dois não sabem cruzar mesmo, então? E como o Flamengo já falou que não vai contratar nenhum lateral direito, só resta a gente se conformar! É isso! Mas há um abismo na lateral esquerda, Ayrton Lucas e Matias Vinha, com a lateral direita! Isso é inegável! A perna direita do Flamengo é 5 centímetros mais curta que a perna esquerda! Então o Flamengo está toda hora bancando, senhor! Enfim, vamos falar de coisas boas! O meu Tite! O time do Tite é regular! Alguns podem até achar ruim! E eu confesso que também me incomodava um pouco! Mas com essa regularidade aí, o Flamengo tem tudo pra, ó, brincar no campeonato brasileiro! E eu não vejo a hora de começar o Brasileirão, sério mesmo! Sabe outro técnico que deixou o time muito regular e que ganhou tudo? O Abel Ferreira no Palmeiras! Eu não estou falando que o Tite joga igual o Abel Ferreira! Até porque nunca pensei nisso, pode até ser que jogue mesmo! Eu quis comparar a regularidade! Se você pegar o Palmeiras, seja na Libertadores, seja no Brasileirão, seja na Copa do Brasil, seja na Paulistinha, eles jogam da mesma forma, eles são regulares! E isso eu elogiei várias vezes! Teve um jogo que o Palmeiras estava com dois jogadores a menos e os caras mantinham a forma de jogar e ganhavam! O Atlético Mineiro foi na Libertadores? Que o Palmeiras eliminou o Atlético Mineiro? Acho que foi na Libertadores, não lembro qual foi! Foi um campeonato! O Palmeiras com dois jogadores a menos e mesmo assim conquistou a vaga! É um time chato, é um time regular! O time do Tite é extremamente regular, vai ser muito chato jogar contra o Flamengo! Em todos os sentidos! Porque o Flamengo defensivamente é um concreto, o Flamengo é uma parede defensivamente! E na frente é muita qualidade, pô! Nossa gente, mudando completamente de assunto! Como joga o De La Cruz? Que no Twitter estão chamando de De La Cruz! Bicho, ele joga uma barbaridade! E ainda vai crescer absurdamente, tá? O Gerson saiu pra fazer a cirurgia, deu a oportunidade pro De La Cruz jogar um pouco mais recuado e o cara deitou e rolou! É oficial! Eu estou iludido! É oficial! A soberba voltou! Confessa que quando saiu o gol de falta do Léo Pereira, você pensou automaticamente! Fudeu! Confessa que quando saiu o gol do Léo Pereira de falta, você comemorou e automaticamente pensou! Gol! Ah, meu Deus, o André Pereira fez o gol de falta, abriu o Portal do Inferno, perdemos a Libertadores, tinha uma forma patética, aí depois o Arrascaíra fez o gol de falta, teve porradaria no vestiário, o que será de nós? Não era pra ter feito esse gol, mas calma, calma que o meu ordenor sabe o que está fazendo. Enfim, podemos dizer, agora temos técnico, agora sim nós temos técnico. Antes eu estava enganado, desde a época do Domenech, a gente estava enganado. Não, o Donival foi técnico também, pô, ganhou o Alimentadores e a Copa do Brasil. Agora temos técnico! Eu estou completamente iludido, eu estou uma soberba absurda. E eu estou pensando em mudar o nome do meu filho. Adenor, sim senhor, Adenor, vai ser sim, Adenor, Adenor, chega, Adenor, Adenor, o Carla, o Adenor não está me... Não, 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 você está de castigo, Adenor está de castigo, Adenor, chega. Agora vamos ver os jogos irrelevantes, Fluminense, Botafogo, Vasco e sei o que, para saber qual será o nosso próximo aniversário. Eu torço para que seja agora Flamengo e Vasco, e a gente pega na final o Flamengo e Fluminense. Eu quero ver o time do Tite ação, vamos com tudo, enfim. É isso pessoal, não esqueça de deixar o like no vídeo, deixa os comentários aí, tamo junto, compartilha, é isso. Valeu, beijo, amantes.